O vereador Rodrigo José Corrêa entregou na sessão de quarta-feira da Câmara de Pato Branco moção de aplauso ao soldado Márcio Alexandre Vietotter, extensivo ao soldado Jefferson Lourival Pinto, pela dedicação e empenho na realização de atividades profissionais, apresentando excelentes resultados junto ao Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Durante entrevista coletiva de imprensa, os homenageados destacaram a importância do reconhecimento da homenagem recebida no Legislativo. Eu e o soldado Lourival fazíamos parte da Rádio Patrulha, nós éramos a equipe de trabalho. Hoje, por uma questão de rotatividade de equipes no Batalhão, permanecemos na Rádio Patrulha, só que em equipes diferentes. Então, foi num período de 2017 e de três meses que a gente trabalhou junto, a gente logrou o êxito em realizar várias prisões de drogas, cumprimentos de mandado de prisão, apreensão de armas de fogo. Então, houve essa grande quantidade em um curto período. Então, o vereador Rodrigo acabou enviando um ofício no Batalhão, solicitando o resumo das nossas ocorrências e acabou solicitando essa homenagem que a gente vai receber hoje. E como é? É muito bom, a realização do trabalho, todo mundo já se autossatisfaz. Então, quando você é lembrado e homenageado, como nós chamamos no meio militar, é a sensação de dever cumprido. Então, para nós é o plus do nosso serviço que a gente presta para a sociedade no dia a dia. É muito gratificante, porque é um reconhecimento que nem toda a sociedade reconhece, a polícia militar. E a gente não fez isso assim, a gente fez isso por realização pessoal. A droga que poderia amanhã ou depois estar na sociedade, usando o meu filho, usando o filho do cidadão de bem, usando armas que poderiam estar matando a nós, o cidadão de bem. Então, a gente conseguiu tirar das ruas e fazer grandiosas prisões. A homenagem é uma forma de valorizar profissionais da área de segurança pública, registrou o vereador Rodrigo, que propôs a homenagem. Os soldados, segundo o vereador, são exemplos, bem como os demais profissionais. A entrega da moção é resultado do trabalho que os soldados realizaram no ano passado, com diversas apreensões, ou seja, prisões de traficantes e drogas. De valorizar esses grandes profissionais da área de segurança pública no nosso município. Tanto o soldado Vietóter, quanto o soldado Lorival, são exemplos de policiais em nosso município de Pato Branco, assim como os demais que pertencem ao terceiro BPM. Apresentei essa moção devido ao grande trabalho que os mesmos desenvolveram no ano de 2017, com várias apreensões, prisões de traficantes, prisões de elementos que estavam comandados de prisão em aberto, drogas sendo retiradas da circulação, evitando que essas drogas cheguem até as crianças em nosso município.